Olá pessoal, olá zequinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha eu aqui de volta mais uma vez. Gente, vamos perseverar com este canal. Vocês vão ter que continuar me engolindo, mesmo que de vez em quando eu desapareça um pouquinho. Pra você que acompanha este canal, estamos voltando. E agora com muito conteúdo sobre inteligência emocional, vou falar um pouquinho mais disso durante esse vídeo. Pra você que está chegando neste canal agora, neste vídeo, este conteúdo e este canal é pra você que foi a vida inteira taxado como a ovelha problemática da família. Como o excêntrico, o esquisito, o lunático, o primo estranho, o extravagante, né? Enfim, o diferente da família, pra não dizer outras coisas, né? Mas que apesar das suas diferenças, apesar das suas esquisitices, das suas quiriquices, você se tornou um adulto funcional ou está vivendo uma vida funcional, mesmo que aos trancos e barrancos. Há gente que é um pouco estranho, né? Que tem aí uma energia, uma ansiedade, talvez você tenha um TDAH, enfim, talvez você esteja extremamente ansioso, talvez você seja só esquisito mesmo, mas essa sua esquisitice nunca deixou que você parasse de produzir. Pelo contrário, essa esquisitice, essa sua extravagância emocional é o seu combustível criativo. E quando eu falo criativo, gente, não é só artista que tem criatividade, não. Então, professor trabalha com criatividade, engenheiro trabalha com criatividade, enfim, gente, quem trabalha com vendas, mega trabalha com criatividade, todas as funções, todas as profissões exigem um certo grau de criatividade. E se você acha que a sua profissão não exige criatividade, é porque você não está pensando fora da caixa. Então, fique aqui, fique aqui, porque nós somos essas pessoas esquisitas, mas funcionais. Independente aí do seu diagnóstico, né? Ou não, estamos aqui para dizer que com a filosofia e com o material que eu trago aqui, a gente consegue dar uma equilibrada aí nessa esquisitice, para que essa esquisitice seja combustível para a sua prosperidade, para a sua criatividade, para os seus projetos, para você conseguir chegar onde você quer. Isso, gente, estou dizendo dentro da pele de uma esquisita, de uma problemática, a do contra da família, entendeu? Que mesmo apesar de todos os contras e de todos os contratempos da minha singularidade, eu consegui sair de um redemoinho, de um ciclo de loucura, no sentido de falta de estrutura para conseguir ser produtiva dentro da minha singularidade e das minhas particularidades. E eu só consegui organizar a minha esquisitice quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, filosofia e é isso que eu trago aqui nesse canal, tudo que eu fui estudando, né? Já tem mais ou menos uns oito, nove anos que eu saí da civilização, da cidade grande e me enfiei no meio do mato para estudar a minha mente. E estudando a minha mente eu fui entendendo como a mente funciona, como as nossas emoções funcionam, é o que faz a gente ser quem a gente é, o que faz a gente tomar certas atitudes e não outras, né? O que faz a gente ser assim? E já que eu sou assim, vamos usar essas características, essas habilidades ao máximo. E foi assim, organizando a minha cabeça, que eu fui usando e fui conseguindo usar a minha excentricidade para me tornar, por exemplo, uma profissional com uma metodologia única hoje no ensino de inglês. Tá? Mas é verdade, né? Eu fui entendendo que a minha maior qualidade estava nas minhas maiores esquisitices. E quando eu entendi como usar isso ao meu favor, tudo mudou. Eu consegui encontrar o meu lugar no mundo profissional, que até então, né? A minha vida está organizada há uns cinco anos, tem uns cinco anos mais ou menos, gente. Eu já sou uma quarentona e assim, é um processo, é um processo. Mas valeu a pena. Quem eu sou? Quem é esta pessoa que vos fala? Eu sou Thalita, tá? Sou filósofa formada, licenciada, bacharelada e também especializada em neuropsicologia. Hoje em dia, estou iniciando mais duas pós-graduações, mais duas especializações. Uma em inteligência emocional e outra em terapia cognitivo-comportamental. Na filosofia, a minha linha de trabalho de pesquisa é o estoicismo, que é uma linha filosófica, como, por exemplo, o budismo, que é uma linha filosófica prática, o estoicismo também, né? E é uma das linhas que eu mais trabalho, que eu mais estudo e que eu aplico na minha vida. E aqui no canal tem um monte de vídeos sobre o estoicismo. E o estoicismo é uma filosofia que vem, desde lá da Grécia Antiga, nos ensinando inteligência emocional. E que, depois de muito desenvolvimento, essa filosofia foi, alguns aspectos da filosofia foram se transformando na psicologia, que se transformou numa dessas vertentes psicoterapeutas, que é a terapia cognitivo-comportamental, que tem as suas raízes no estoicismo. É uma filosofia bastante prática, tem bastante exercício, e é uma filosofia justamente pra gente conseguir pôr a vida em ordem, conseguir ir atrás dos nossos objetivos, criar ações, criar objetivos, tá? E seguir em frente, é uma coisa mais prática, tá? Então, essa sou eu, além de professora de filosofia, sou professora de inglês, e dentro da minha metodologia que eu criei dentro do ensino do inglês, foi justamente o inglês mais humanizado, onde eu uso a filosofia, onde eu uso aspectos da neuropsicologia, da inteligência emocional, do estoicismo, da terapia cognitivo-comportamental, pra ajudar o meu aluno a falar inglês. Porque a maioria dos alunos não fala inglês, não porque não sabe falar, mas porque tem vergonha de falar. Porque se sente vulnerável, porque não tem, não está com um emocional forte e seguro o suficiente pra errar na frente dos outros, mesmo sendo adulto, mesmo sendo um gerente, mesmo sendo um CEO, né? Então, eu vou trabalhando a autoconfiança nos meus alunos, junto com o inglês, junto com a comunicação, né? Então, hoje o meu trabalho, ele tá todo aglomerado dentro desses aspectos filosóficos e psicológicos, neuropsicológicos e neurológicos, que nos acompanham. Quanto mais a gente entende como funciona a nossa mente, seja filosoficamente, seja psicologicamente falando, ou biologicamente falando, a gente entende como a gente funciona, e quando a gente entende como a gente funciona, a gente consegue encontrar métodos pra trabalhar a nossa vida dentro do que a gente é, e não dentro do que o outro é. A gente tem que encontrar a metodologia da nossa vida. E só, assim, a melhor pessoa pra encontrar a metodologia da nossa vida é a gente mesmo, né? Por exemplo, às vezes a gente precisa comer melhor, a gente precisa mudar a nossa alimentação, mas a gente não tem conhecimento nutritivo, então a gente vai no nutricionista. Mas se o nutricionista passa pra gente uma dieta que tá completamente fora da nossa vida, do nosso paladar, da nossa cultura, de como a gente se alimenta, como é a nossa cultura alimentar, eu não vou conseguir fazer aquela dieta. Eu vou ficar extremamente irritada, eu vou ficar chateada, vou ficar triste, vou ficar com raiva, não vai adiantar, né? Então, eu e o nutricionista, a gente tem que andar junto numa simbiose pra que ele consiga entender qual é o meu estilo de vida, qual é o tipo de paladar que eu tenho, o que eu gosto de comer e o que eu não gosto, o que eu como e o que eu não como. Não adianta me passar uma coisa que eu não gosto de comer e que eu não quero aprender a comer. Não tem outra coisa substituta que eu vou gostar, entende? E a vida é assim, quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende como a gente funciona, mais a gente entende o horário que a gente funciona melhor. Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, tem gente que funciona melhor à noite. Enfim, gente, cada organismo, né? Tem gente que precisa ser extremamente organizado, tem gente que não precisa de tanta organização, tem gente que é mais fluida, mais orgânico. E aí, se você tenta dar uma lista pra essa pessoa orgânica fazer, ela não vai conseguir, ela vai ficar irritada. Aí, se você não der a lista pra pessoa que é certinha, que precisa fazer tudo no horário certo, ela fica desorganizada, aí ela procrastina. Enfim, gente, e a melhor pessoa pra entender quais são as nossas necessidades, no sentido assim, que hora é melhor eu estudar? Que hora é melhor eu trabalhar? Que hora é melhor eu fazer esse tipo de atividade física? Que hora que é melhor eu fazer esse tipo de atividade intelectual? Dentro da minha vida hoje, quais são os meus horários? Como eu posso adaptar a minha esquisitice dentro da minha vida na sociedade? Porque é possível, tá? Mas a gente só vai entender isso olhando pra dentro e se conhecendo. E foi assim, foi entendendo. Eu sabia, eu sempre soube que eu era diferente, no sentido de que eu sempre soube que eu funcionava diferente. Eu tinha maneiras diferentes de pensar, de raciocinar, de fazer uma atividade, de completar atividades. Eu sempre fui muito elétrica, sempre precisei estar produzindo muito. Então, a minha maneira, às vezes, de relaxar é diferente de outras pessoas. Às vezes, eu, quando preciso relaxar, eu preciso estar na atividade. Mas eu preciso fazer uma atividade menos intelectual. por exemplo, mas ficar à toa é muito entediante, é muito angustiante pra mim. Pra outras pessoas, ficar à toa pra se reestabelecer e se equilibrar emocionalmente é fantástico, né? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que saber o que é melhor pra gente e aplicar aquilo na nossa vida. E ir testando. Ah, eu testei isso, não deu certo. Vou testar de outra maneira. Vou testar acordar mais cedo. Vou testar dormir mais tarde. Vou testar estudar ou fazer as coisas extras no final de semana. Ou vou acordar bem cedinho todo dia pra não ter que ficar fazendo nada no final de semana. Enfim, gente. Aí, cada um com seu cada qual. E o importante é a gente saber. Como que a gente descobre isso? Filosofando. Se autoanalisando. Se autocriticando. Da melhor forma possível, tá, gente? Porque, assim, autocrítica não é só eu ficar lá falando Ah, Thalita, você não fez isso dessa maneira. Ou ficar me comparando com outras pessoas. Não. Autocrítica é justamente. Eu refletir. Poxa, tô tentando fazer isso. Não tá dando certo. Será que eu tô fazendo errado? Ou será que eu devo fazer diferente? Ah, vamos tentar fazer diferente? Primeiro, gente, a gente imita, né? Muitas vezes a gente imita outra pessoa porque a gente não sabe por onde começar. Só que aí eu começo a imitar aquela pessoa algumas coisas dão certo outras me geram desconforto. As que me geram desconforto eu vou adaptar pra que aquilo seja confortável e produtivo pra mim. Beleza? Então, esse canal é sobre isso. Todo o conteúdo aqui do canal é gratuito. É claro que a gente vai ter conteúdos que vão ser exclusivos pra apoiadores tanto aqui do próprio YouTube como no Apoia-se. E eu vou começar, tá? A partir de então a fazer essa divisão. Alguns conteúdos vão vir aqui pro YouTube. Sempre vai ter conteúdo gratuito aqui na página do YouTube. Sempre vai ter conteúdo gratuito na página do YouTube, tá? Mas também vou produzir alguns conteúdos vão ficar fechados para os membros ou apoiadores, tá? Essa é uma maneira que nós criadores de conteúdo encontramos pra gente ser remunerado pra que esse nosso trabalho seja remunerado e a gente continue produzindo esse conteúdo, né? Porque, por exemplo, o conteúdo que eu trago é um conteúdo muito denso. Muitas vezes eu faço slide, trago os slides, tenho que fazer edição. Primeiro assim, tem o pré. A pré-produção. Qual que é a pré-produção? Eu preciso estudar. Eu preciso pegar o material e estudar. Sentar, ler, fazer fichamento, fazer resumo, encontrar os tópicos mais importantes. Às vezes eu tenho que abrir várias abas dentro daquele assunto pra pegar referência, pra não ficar uma coisa muito rasa, né? Então, eu tenho que ir atrás de outros assuntos pra complementar e aprofundar aquele assunto. Gente, tudo isso leva muito tempo. Dá muito trabalho. Não só um trabalho, não só um tempo do relógio, tá? Que é um tempo muito grande. Às vezes é um dia inteiro estudando pra produzir um vídeo que vai durar 30 minutos, no máximo 40, 50 minutos. Tá? Mas, apesar disso, eu acho que vale a pena porque é um conteúdo que eu sei que faz a diferença e que é um conteúdo que, estudando, mudou a minha vida. Então, essa é uma forma de eu retribuir tudo que o próprio YouTube já me deu. Porque eu comecei essa minha jornada assistindo e consumindo os conteúdos gratuitos. E depois que eu comecei a melhorar de vida, eu comecei a conseguir comprar curso, me tornar membro de algum canal, ser apoiadora de conteúdos exclusivos e etc. Tá? Então, é a minha contrapartida. Mas, assim, o meu sonho é que eu consiga ficar o tempo inteiro trabalhando com isso. Né? Que eu consiga realmente viver pra conseguir criar esse conteúdo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e pra que o máximo de pessoas tenha acesso a um conteúdo bom e um conteúdo gratuito que, se realmente feito, levado a sério, muda, sim, a nossa energia, muda a nossa vibe, muda a maneira que a gente enxerga a gente mesmo, muda a maneira que a gente enxerga o mundo, nos traz mais senso de pertencimento, né? A gente se encontra, a gente se acha e isso é muito importante na nossa caminhada, na nossa autoestima, né? Na construção dessa autoestima, tá? Então, vou sempre deixar aí como que você pode apoiar esse conteúdo. Tenho meu curso sobre estoicismo com várias técnicas práticas pra você justamente aplicar isso na sua vida. Não sabe por onde começar? Tem o curso do estoicismo lá, dá um direcionamento muito legal pro meu conteúdo. Você pode adquirir o curso, tá aí no link, você pode adquirir o meu e-book. O e-book, ele é mais prático que o curso no sentido de que o e-book são 21 são 21 exercícios estoicos, tá? Você não precisa ficar procurando os exercícios, é um e-book só com exercícios estoicos, só com exercícios de desenvolvimento pessoal, tá? O mais importante, curtir esse vídeo, comentar, já comenta aí, hashtag voltei, hashtag voltei, chegou até aqui, hashtag voltei, então, a melhor coisa é vocês engajarem, curtindo esse conteúdo, compartilhando, se inscrevendo no canal e também podendo ser apoiador lá no apoia-se, tá? Que em breve já vai estar tudo certinho com o conteúdo novo e ou sendo membro aqui no YouTube que também daqui a pouco a parte de membro já vai estar aberta. Para os conteúdos exclusivos, além das aulas exclusivas, a gente vai ter um canal ou no WhatsApp ou no Telegram, ainda não sei, exclusivo para quem é apoiador para a gente manter uma relação mais próxima, para a gente conseguir para vocês tirarem dúvidas, se tiver muita dúvida vai ter live exclusiva para quem é membro respondendo as dúvidas, etc, porque vai ser um conteúdo mais denso, tá bom? Também vou deixar aí um pix que é também uma maneira mais rápida de você apoiar esse conteúdo, tá? Quanto mais eu consigo viver do canal, mais eu consigo produzir conteúdo para vocês e principalmente eu consigo continuar mantendo um conteúdo gratuito e de qualidade aqui no canal, beleza? e aí